Como que eu não desisto pelo caminho, né? Como não desistir pelo caminho? Tem dois elementos pra você não desistir no caminho. Tem dois elementos pra você começar um projeto e ir até o final dele. Algumas pessoas, elas são muito boas em ter motivação pra começar, né? Não, porque eu vou, eu vou fazer um projeto, eu vou estudar, eu vou passar no concurso, esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer uma dieta, eu vou sair da dívida, eu vou juntar dinheiro, eu vou virar um trader da bolsa de valores, vou fazer day trade todo dia, eu vou vender, comprar, ganhar mil reais por dia como trade, eu vou viver de coach, eu vou ter um computador, uma conexão de internet, tem desde qualquer lugar do mundo, eu vou virar palestrante, eu vou mudar de emprego, vou ser promovido, eu vou montar meu negócio, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, né? Criança é muito boa de sonhar, né? Mas a criança sonha e fala pro pai, pai, eu quero ir pra Disney, pai, eu quero a boneca tal, pai, eu quero o brinquedo tal, pai, eu quero não sei o quê. Essa é a criança. Só que alguns crescem, amadurecem e param só de querer e desejar e vão lá e fazem. Algumas crianças continuam, algumas pessoas parecem que nunca crescem, né? O rebanho continua ali querendo, 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 querendo e nunca conseguindo. Começando e parando. Tem muita iniciativa, mas pouca acabativa. Eu falo isso pra você de mim mesmo, né? Na verdade, eu tô falando de você aqui da minha história do passado, né? Eu era esse cara, eu era o rebanho, eu era o rebanho, eu tinha a marca do rebanho. Até eu recusar a marca do rebanho, eu era marcado pelo rebanho, né? Eu era tão marcado que essa frase eu vi a primeira vez dentro de um consultório psicológico, né? Que eu tava em terapia e a psicóloga falou pra mim assim, quer dizer então que você tem muita iniciativa e baixíssima acabativa. Eu falo, sou eu, né? Muita iniciativa e pouca acabativa, eu não sei se é você, né? Mas talvez seja, né? Talvez eu esteja falando com você nesse vídeo. Você mesmo, você que começa as coisas e acredita firmemente que vai terminar, mas não termina, né? E aí a dívida não sai, o milhão não junta, mudar de emprego não muda, passar no concurso não passa, montar sua empresa não passa, emagrecer não emagrece, passa ano, passa ano, a vida vai passando, vai ficando assim. E eu imagino o quanto isso doa pra você. Eu não sei se dói pra você como doía pra mim, mas doía muito pra mim. Muito pra mim. Quero te falar os dois elementos que você vai usar na sua vida pra virar esse jogo. Nesse vídeo vou te falar dois elementos pra virar esse jogo. Eu sou o Jerônimo. Jerônimo Temer. O meu propósito de vida é fazer as pessoas serem tudo aquilo que elas podem ser. Eu não quero que você seja uma parte do que você pode ser. Eu quero que você seja tudo o que você pode ser. Quando nós somos tudo aquilo que nós podemos ser, nós temos uma vida extraordinária, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, uma vida abundante, financeiramente, em propósito. Esse é o meu grande propósito na vida. Fazer você ser tudo aquilo. Quando você é tudo aquilo que você pode ser, aí vem o resultado extraordinário, financeiro, profissional, pessoal, familiar, saúde, energia. Mas enquanto você não é tudo aquilo que você pode ser, vai vivendo de pouquinho, de migalha, do que dá. E quais são os dois elementos? Não são esses dois que eu quero falar contigo. Bom, é assim, o primeiro elemento é a motivação. O que é motivação? Cara, motivação é motivo para a ação. Quando eu estou motivado, é porque eu tenho um motivo, eu estou cheio de motivos para a ação. Eu estou motivado. Cara, e motivado, e motivo para agir. No começo de um projeto, ele é incrível. Não, porque é só o sonho, né? Você não gasta uma gota. Ó, presta atenção. E se for com você que eu estou falando, vai doer, é para ficar comigo. A não ser que você queira continuar a rebanho. Ó, para se motivar para fazer algo, você não gasta uma gota do teu suor, uma caloria. Você não precisa nem tirar a bunda da cadeira. Você pode sonhar deitado na cama, assim, ó. Igual um pachá, pajé, sei lá como é que fala. Aqueles caras ficando argadão no sofá, comendo com migalha de biscoito no rosto, na camisa, apertando a mão. Isso não gasta esforço nenhum. Aí eu vou, vou sair, vou sair dessa vida, vou ser rico, vou emagrecer, vou montar um negócio. Não gasta nada, só voz, ó. E gastar voz, é mole, entende? Então a motivação, o teu motivo para a ação, que te faz começar, é o que qualquer criança tem. Qualquer criança diz que vai para a Disney, qualquer criança diz que quer ser coach, qualquer criança diz que quer ser atriz, artista, qualquer criança diz que quer ser cantor, cantora, qualquer criança diz. Só que uma hora ela tem que crescer, uma hora você tem que crescer. Uma hora, e eu estou falando isso porque eu demorei décadas para crescer. Talvez se eu estivesse vendo esse vídeo, seis, sete, oito anos atrás, esse vídeo seria para mim, e talvez seja para você hoje. Talvez você não seja a pessoa que está comendo biscoito no sofá e caindo pela sua blusa. Talvez não seja vendo Big Brother e falando do Big Brother, torcendo um monte de homem que fica vendo Big Brother, torcendo para ver se vai aparecer o peitinho de alguma menina, pelo amor de Deus. Entende o que eu quero te falar? Só que aí qual é o primeiro elemento então, genônimo? Aí chega a hora que você cresce e você precisa aprender o que eu vou te falar agora, esse comando. Olha o comando que eu vou te falar agora. Qual é o comando? Que o que te fez começar, motivação, motivo para a ação, não é provavelmente o que te fará continuar. Motivo para agir, todo mundo tem. Agora, motivação para continuar, esse é para quem cresceu, esse é para o esporte, esse é para quem decidiu sair do rebanho, esse é para quem decidiu assumir o comando da sua vida para ser tudo aquilo que você pode ser. Então, preste atenção, a motivação para dizer sentado no sofá que vai montar um negócio, qualquer um tem. Bicho, sinto muito te falar isso. Eu vou montar isso. Qualquer um fala essa merda. Qualquer um pode falar o que quiser. Agora é um ótimo primeiro passo, você falar. Só que agora tem que ir para o segundo, que é o que te fez começar, não é o que vai te fazer continuar. Uma coisa é você falar do sofá deitado que vai montar o negócio. Outra coisa é acordar às 5 da manhã para poder aprender sobre o seu novo negócio, para poder fazer o trabalho que só você pode fazer, estudar o que você tem que estudar. Aí você vai precisar de quê? De uma nova motivação. Qual o seu novo motivo para a ação? Você tem que achar. Para algumas pessoas, é não permitir que os filhos passem pelo que você passou. Para outras pessoas, é dar uma velhice para os seus pais. Para outras pessoas, é falar, eu me recuso a viver uma vida escassa, com pouco, que eu não posso comer o que eu quero, fazer o que eu quero, morar onde eu quero, sair para onde eu quero, ter o carro que eu quero. Para outras pessoas, é, cara, eu vou agradar o meu criador. Eu me recuso a ser um ser humano feito, criado para dar certo. Isso é muito maior que você imagina, cara. Um ser humano criado para dar certo, mas estou dando errado. Eu vou agradar o meu criador, eu me recuso a dar errado. Então, ali é a hora que você cresce, né? Esse mês na Comunidade no Comando, Comunidade no Comando é um ambiente que eu criei para ser o melhor ambiente, a melhor comunidade de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro e espiritual de saúde. Melhor ambiente de desenvolvimento pessoal que existe. O treinamento desse mês é como ter consistência. Todo mês tem um treinamento novo lá, feito por mim, né? Então, esse mês é como ter consistência. Se você ainda não está na Comunidade no Comando, se você já está, corre lá, porque está muito mais completo do que eu vou te falar aqui. Se você não está, eu quero já te ajudar até a hora que você tomar esse passo para entrar. Então, o primeiro passo é esse. Acha a sua motivação, não para começar, porque essa qualquer criança tem, mas para continuar. E o segundo passo, preste atenção, é fácil fazer quando você tem vontade. Ouve quando eu estou te falando? Ah, mas eu fiz ontem, hoje, estava animadão, hoje eu não estou animado. Parabéns! Chegou no mundo dos adultos, porque os adultos fazem não só quando estão animados, eles fazem quando eles também estão desanimados. O nome disso chama disciplina. Disciplina é você fazer quando você não está com vontade de fazer. Quando você está com vontade de fazer, aquilo não é disciplina. Aquilo é... Pode até ser algo que você esteja colhendo pela sua disciplina. Eu malei tanto que agora não preciso nem ter mais disciplina. Já é natural para mim, eu vou lá e malho. Eu sinto falta quando eu não faço atividade física. Opa, parabéns, você colheu. Mas só que no começo de qualquer projeto que você vai ter na sua vida, vai ter o dia que você não quer. Ah, mas eu já fiz dois dias, hoje eu perdi. Você já ouviu as pessoas falarem isso? Já ouviu as pessoas falarem isso? Ah, hoje eu estava tão motivado e hoje eu me desmotivei. Por isso que eu não fiz. É aí que separa, o rebanho de quem vai estar no comando da sua vida, sendo tudo aquilo que pode ser. É na hora que vira e fala assim, mas hoje eu não estava motivado. Aí quem está no rebanho, com a marca do rebanho, vai dizer assim, ah, então não vou fazer hoje não. E quem recusa a marca do rebanho para ser tudo que pode ser, fala assim, mas é agora que eu vou, agora que eu me diferencio dos outros. Porque fazer quando eu estou afim é mole, qualquer um faz. Não sai cantando o vantagem que você fez porque estava afim, não, porque qualquer um faz. Mas na hora que a gente faz, sem estar com vontade, faz porque sabe que tem que fazer, é a hora que nasce a palavra disciplina, é a hora que você se disciplina a fazer. E aí é a hora que vem a constância, aí é a hora que vem o resultado. Quarta-feira, toda quarta-feira, uma hora da tarde, tem a live e assuma o comando da sua vida. Nosso ponto de encontro gratuito. Uma hora da tarde, é um próximo passo, se você está gostando desses vídeos, toda quarta-feira tem essa live. Passam milhares de pessoas lá, tem exercício, tem prática, tem ensinamento, tem voadora nas costas, tem ambiente, que a galera troca no chat. 40 minutos no chat já está ali rolando, às meia hora a gente está bombando o chat antes. O link está aqui na descrição, para você se inscrever e receber o convite gratuito para estar comigo na quarta-feira. O seu ponto de encontro com a sua própria evolução. Então, o que eu falei para você aqui? Tenha motivação, mas não só para começar, principalmente para continuar. Segundo, não faça quando você está afim. Qualquer um, ei, deixa eu te falar, qualquer um faz quando está afim, mas faça justo, o que vai diferenciar, rebanho, de quem recusa a marca do rebanho para ser tudo aquilo que pode ser, é fazer justamente no dia que não estava afim. Essa é a diferença. Você acha que Neymar está todo dia afim de treinar? Você acha que usar em Bolt está todo dia afim de treinar? Você acha que eu estou todo dia afim de vir gravar um vídeo aqui para você, embora eu te amo e quero fazer mudança na tua vida? Eu não estou não, tem dia que eu não estou afim de gravar vídeo para você, mas eu venho, eu venho e gravo, todo dia, meio dia, tem um vídeo para você aqui. E quarta-feira tem, agora neste dia aqui, 12 de fevereiro, toda quarta, tem 20 quartas-feiras seguidas que eu venho. E tem quarta-feira que eu não estou afim, mas eu venho. O nome disso é disciplina. Agora tem uma coisa para você saber, isso é muito maior do que você imagina, isso é muito mais forte do que você imagina. Tem horas que você pode pegar mais pesado com você, porque eu sei que você aguenta. Fechado? Fez sentido para você? Então dá uma curtida no vídeo e se você conhece alguém que merece ouvir essa mensagem, que merece aprender a ser tudo aquilo que ela pode ser, que ela é muito maior e muito mais forte do que você imagina, encaminha esse vídeo. No YouTube tem um lugarzinho, tem uma setinha para a direita aqui, clica na setinha para a direita, pega o link, manda no grupo de WhatsApp da família, fala, cara, que mensagem é essa? Vale a pena ser visto. Manda no grupo da família, pelo menos. se você estiver no Instagram, comenta, marca alguém aqui embaixo que mereça. Fechado? Um abraço para você, isso é muito maior do que você imagina, muito mais forte do que você imagina, isso é um projeto criado para dar certo, só que tem que levantar da porra do sofá e ir lá fazer. Conta comigo na tua jornada.